Agora, por favor, faça as honras da casa. Agora, por favor, quero chamar aqui a Juliana, ela que é nossa ouvinte, telespectadora aqui do TVC Agora, e preencheu com a nossa palavra-chave, que é RKM Máquinas, viu? Ju, o melhor cachorro quente de Três Lagos. Não, espera, mas explica, onde que a Ju fica? Ju, por favor. Faça a sua venda, Ju. Eu trabalho na frente do Colégio Fernando Correia, vendendo cachorro quente todos os dias, das 10h30 às 17h30 da tarde. Das 10h30? O melhor cachorro quente de Três Lagos, direto de São Paulo. Aí! E aí, você, no almoço, assiste o TVC como? No celular. Olha aí. No Facebook. Conta pra gente o que você estava contando pra participar dessa promoção. Eu estava sentada lá na frente da escola, assistindo o TVC pelo celular, aí vi uma ganhadora. Falei, como eu não tenho sorte, eu vou cantar. Vai aqui, né? Aí eu recebi o link, preenchi e esqueci. Quando foi na sexta-feira... Na sexta-feira foi difícil falar com essa mulher, Israel. Na sexta-feira foi sorteada? Fui sorteada. Aí, eu não sabia que tinha sido sorteada, porque meu celular tá meio bugado. Quando foi de noite, minha mãe me avisou que eu tinha ganhado. A mãe viu no Facebook, a mãe dela viu no Facebook. Atenção, você que tá nos acompanhando, você que tá participando, vamos explicar novamente. Segunda à quinta-feira é o pré-sorteio. Na sexta-feira, que é o sorteio oficial mesmo, pra quem vai ganhar mesmo dinheiro. Então, na sexta-feira, fica ligado no TVC agora. Vem embora, grana? Ótima hora. Vai fazer o quê? Já sabe? Sim. Ô, beleza. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Ju, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Faça bom uso dessa grana. Muito obrigada. E você, siga o exemplo da Ju aqui também. Participe. Participe. Tá certo? Certo. Quer deixar o recado? Preencha e vá lá na frente do Fernando Correia comer cachorro quente todos os dias. Todos os dias. Amanhã a dona Mari vai me levar, nós estaremos lá. Quem vai pagar vai ser Israel, mas eu levo.